O Teste da Bloom Bloom! Bloom! Ei! Uhul! Bluma à terra! Ouvi-se alguma das minhas palavras? Hã? Desculpa, Stella. Estava perdida em pensamentos. O que é que disseste? Obviamente, não te interessa o facto do Professor Faládio nos levar finalmente à famosa Câmara de Simulação. Pois eu penso que é a melhor novidade de todos os tempos! Estás a tosar? Ouvi dizer que se passam lá coisas muito fichas. Sim, e algumas horríveis também. Não fiques assustada, Flora. Não passam de rumores idiotas. Quer dizer, que mal te pode acontecer lá dentro? Tens razão. Ah, vá lá, Flora. Vais bem que te divertes. Eu cá pretendo ter uma experiência especial que vai ficar para a história de que ninguém é alfé se vai esquecer. Stella! Desculpem. Aquela Wings tem cão de poder? Não é uma fada qualquer, de certeza. É boa demais para ser caleira. Então vamos investigar. Lorelei e Paco! Bem, os poderes da Bluma atingem um nível máximo. Percebem o que eu digo? É claro. A energia mágica dessa miúda é igual à da chama do dragão. Devíamos testá-la novamente. Só para termos a certeza. Mas eu... Eu não compreendo, Altezas. O que foi agora? O que é que não percebeste, Knut? Não percebo... Porquê que procuro a chama? E onde poderá estar ela? No castiçal? Numa lareira? Mas em casa de quem? Palermo, inconveniente. Então, agora não me respondem. Fiz alguma asneira. Põe os óculos e vira, Togra. A chama vai restaurar a magnificência de um passado distante. Aqui está, a câmara de simulação. O que é exatamente? Bem, é o produto da magia mais poderosa e da tecnologia mais sofisticada. A luz emanada por estes painéis âmbar permite ao nosso poderoso computador criar toda a espécie de ambientes e realidades virtuais. As duplicações são absolutamente impecáveis. Pode ser usada para simular encontros virtuais com rapazes. Tu arranjavas logo um. Bem, vamos antes simular o teu exame final. Como antevisão do final deste trimestre, preparei-vos a simulação de alguns elementos que virão com certeza no teste. Vamos lá, então, espreitar a sala de controle. Daqui podemos supervisionar tudo o que entra na câmara de simulação. Para ti é fantástico, não é? Podem escolher entre dois testes. Reparem. A primeira opção é... Usar magia para combater os resultados desastrosos de feitiços malévolos lançados por um grupo de bruxas perversas. Parecem tão reais. Já, são mesmo super feios. Agora a segunda opção. Usem magia para produzir resultados positivos no ambiente estragado. É o meu forte. Para pessoas como eu, isto vai ser canja. A modesta é a tua maior qualidade. Não, a segunda. Logo a seguir. A beleza. Amanhã encontrarão-nos aqui para o teste. Espero que venham bem preparadas e com vontade. Acreditem que vai ser uma experiência que não mais esquecerão. Hoje consegui montar num dragão. Uau! Deve ter sido muito fixe. Atirou-me para fora da cela umas vezes. Mas acabei por conseguir. E tu? Como foi o teu dia? Ah, o meu? Bem, deixa ver. Descobri que amanhã temos um teste muito importante. Boneca, queres brincar? Ai sim? Que tipo de teste? Toma, vai buscar. Na câmara da simulação. Conta para a nota. A sério? De vez em quando também temos esse tipo de testes. Oh! O professor Palladium deu-nos duas opções à escolha. Decidi escolher aquela em que preciso de usar a magia para melhorar um ambiente estragado. Estás preparada? Não muito, mas... Eu sei como é. Eu nunca me sinto preparado para um exame. Mas no final corre-me sempre bem. E eu espero que me aconteça o mesmo. Vai correr bem, tenho a certeza. Isto é muito interessante. Darcy, estás a ouvir-me. Ah! Liven! Tenho novidades para ti. Sobre a plume. Então isto é a câmara de simulação. Ena, que computador poderoso! Ah, não tanto como eu! Erro! Erro! Avaria na central! Boa sorte para o teste amanhã, Bloom! Bem precisas! Boa sorte para o teste amanhã! Muito bem, jovens. Começamos dentro de momentos. Uma de cada vez. Adoro assistir a estes testes. Estou tão nervosa! Eu espero não ser a primeira. Cá para mim, eu até acho melhor. Assim que chega ao fim, não pensamos mais no assunto. Bloom! Ouviste o que eu disse? Já. Pode ser melhor. Silêncio! Muito bem. Está tudo preparado. Vamos ao espetáculo. Quem é que quer começar? Oh, Céu! Oh, não! Stella! Não tinhas dito que querias pôr isto para trás das costas? Mudei de ideias! Já imaginava. Eu vou escolher uma voluntária. Bloom, qual dos testes escolheste? Bem, a segunda opção, professor. Eu quero melhorar o ambiente. Boa escolha, miúda! Então vem. Pode escolher o ambiente. Queres qual? Eu estava a pensar no ambiente desolador. O mais desolador possível. Muito bem. Existe um lugar chamado... Tomino. Tomino. É o lugar mais triste e miserável da dimensão mágica. Já ouviste falar? Hã? Não. Nunca ouvi. Mas penso que é perfeito. Muito bem. Cá o tens. Assim que entres na câmara de simulação, Domino aparece à tua volta. Estás preparada? Sim. Eu trouxe alguns ingredientes para poções. Posso levá-los? Claro. Leva o que quiseres. Pronto. O teste dura 30 minutos. Eu vou estar na sala do computador nos controlos. Dá o teu melhor. Está bem. Boa sorte. Tenho cuidado. Cuidadinho, ok? Pensei em tudo. Que tipo de apoio é esse, Tecna? Do tipo mais lógico. Obrigada, meninas. Até já. Ah! 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 Aqui está muito frio. Domino! Bom, o que poderei fazer para melhorar este local? Ah! Ah! Kiko! O que fazes aqui? Ser um coelhinho com juízo. Tenho muitas coisas importantes para fazer. Ah! Vou começar com algumas plantas. E vou usar magia. Vá lá, crê-te, são pequeninas. Oh, que bom! Olá, Wingsyzinha. Não, tu não! O que é que fazem aqui? O que é que fazem aqui? Não devias perder tempo. Com pergunta estúpida. Defende-te! Isto não devia entrar no teste. Mas não tenho remédio. Há que enfrentá-las. Eu serei valento. Não posso desistir. Serei capaz. E terei sempre força Eu sei que não passam de hologramas, mas mesmo assim, são as tricks e não gostam de mim. Levanta-te, Darcy. O Paládio escolheu um teste muito difícil. Se a Blumo conseguir terminar, vai conseguir uma bela nota. A Wingsnall está a sair mal. Já conseguiste perceber, Stormy? Não, ainda não. É como se ela estivesse conscientemente a ocultar os poderes. Significa que a nossa fadinha é capaz demais. Vamos irritá-la. Isso deve fazer com que revele todo o potencial. Vamos pô-la completamente, louca! Mas o que é que... Oh, não! E agora? Stormy! E agora? Que pensas que vais fazer, miúda? Força Stormy, ela é toda tua! Com certeza, mana! Espaça-te, amor! Vais apanhar o escaldão! Suas bruxas, agora chega! Espera, antes de pensares em nós, devias dar uma ajuda ao teu coelhinho. Kiko! Não te mexas! Não estás concentrada, Blum! Assim perdes! Não! Não! Eu detesto-te tanto! Ai, sim! Qual é a tua, miúda? Não te queres vingar? Deixas-nos ficar a rir, é? Boa! 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 É ela! Professor? Até que tal que se passa? O computador está a dar o berro. Kiko! O que é? Mas estou a viro. Kiko! Oh, Kiko! Pensei que estavas. Oh, Kiko! É preciso trazê-la de volta. Vou ter de usar magia. Vou lançar um feitiço restaurador. Arranjo-o já! Mas como é possível? Bloom! Bloom, estás bem? Percebeste que rebentaste com o computador? A sério? Sim. O simulador está arruinado. Mas tu estás bem. Certo? Um pouco abalada, mas sem ser isso estou bem. Vou adiar os exames. Primeiro há que ir para obras. Depois voltamos a marcar os testes. Com a tua mamãe minha, não mais estarás sozinha. Há uma força que não é possível. Sim! E voar! E voar! E voar! E voar! E voar! Sei que adiar também é um ensaio de história. As cinco. Se tu quiseres, tu és sempre. Uma de nós. A força que estás dentro. Do grande círculo de voa. Na próxima. Legenda Adriana Zanotto